Muito bem, Angela Paula Moura e Eva Maria Santos de Almeida. Vamos lá, público, vamos participar, vamos dar os aplausos aí, as boas-vindas às nossas candidatas. Isso, até parece que não tem homem apaixonado nessa plateia aí. Agora, na passarela, Yara de Oliveira da Costa Cunha e Juliana Sardinha Gonçalves. Chamamos agora a Miriam Nimes Gomes e Sergiane Simas Paqui. Agora, convidamos Sheila Maurício Fernandes e Viviane Oxfieres. Agora, chamamos a presença da Juana Charles Borges e Maripossan Sabino Reco. E para finalizar, e não menos importante, chamamos Moana Barbosa Tavares. Os aplausos de vocês, então, para as nossas candidatas, a Rainha da Exposição 2001. Olá, gente, vamos tirar a mão do bolso e bater palmas. Os aplausos de vocês. Isso. Bora para o centro. Tem 20 aninhos. Nascer no dia 30, do 4 de 81. Tem 1,72m de altura. Morro os olhos, castanhos claros. Os cabelos, castanhos claros também. Sua profissão é estudante. O ator ou atriz que ela mais gosta, o Reinaldo Jarenkine. Cantora, cantora preferida, Ana Carolina. O time que torce, Flamengo. Pedimos, então, para que a Ângela falasse uma frase para a gente poder transmitir para vocês aqui. Ela disse o seguinte. O bom da vida é estar com pessoas que fazem de pequenos instantes grandes momentos. Os aplausos de vocês para a Ângela Paula Moura. Essa é a Eva Maria Santos de Almeida, que mora também no centro da cidade. Tem 14 aninhos de idade. Nascer no dia 18, do 2 de 87. Tem 1,58m de altura. Os seus olhos são verdes. Cabelos, loiros. Profissão é estudante. A atriz que ela mais gosta é a Sandy. E o cantor, Daniel. O time que torce, Flamengo. E a frase da Eva Maria é a seguinte. Nada é impossível para aquele que crê. Os aplausos de vocês, então, para a Eva Maria Santos de Almeida. A Flávia é do distrito de Dona Mariana. Tem 14 anos de idade. Nasceu no dia 27, do 10 de 86. Tem 1,68m de altura. Cabelos, castelhos claros. Olhos, castelhos claros. Profissão é estudante. O ator que ela mais gosta é o Fábio Assunção. O cantor, ela gosta da turma sertaneja César de Camargo do Céu. E torce para o Vasco da Gama. A frase aí da Flávia é o seguinte. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa frase de vocês para a Flávia Corquinha da Silva. A idade nasceu no dia 31, do 12, de 85. É 1,60m de altura. Tem os olhos verdes. Cabelos loiros, loiro escuro, melhor dizendo. Profissão estudante. O ator que ela mais gosta é o Márcio Garcia. E o cantor, o Daniel. Torce para o time do Flamengo. E a frase da Gleice é a seguinte. Se você quer muito alguém, é melhor deixá-lo livre. Se voltar para você, é para sempre. Se não voltar, é sinal que nunca foi seu. Os aplausos de vocês para a Gleice Ox Ribeiro. A senhora de Fátima tem 14 anos. Nasceu no dia 7, do 12, de 87. Tem 1,67m de altura. Cor dos olhos, castanho escuro. Castanhos escuros. Cor dos cabelos, castanhos escuros também. Profissão estudante. Ator preferido, Cláudio Reineris. O cantor, cantora, ela gosta dos dois. Sandy e do Jônio. Time que torce, Flamengo também. E a frase da Yara é a seguinte. Saber competir é uma arte. Os aplausos de vocês para a Yara de Oliveira da Costa Cunha. A Juliana reside no bairro de Porteira Verde. Tem 17 anos de idade. Nasceu no dia 30, do 9 de 83. Cor dos olhos, castanho escuro. Cor dos cabelos, castanho escuro também. Profissão estudante. O ator que ela mais gosta é o Berto Martins. Cantora ou cantora? Ela gosta da cantora Sandy. E torce para o time do Flamengo. A frase da Juliana é O verdadeiro homem não é aquele que conquista várias mulheres. E sim, aquele que conquista uma mulher várias vezes. Os aplausos, então, para a Juliana Sartinha Gonçalves. 15 anos de idade. Nasceu no dia 16, do 10, do 85. Médio 1,67. Tem os olhos, castanhos escuros. Os cabelos, castanhos escuros também. Sua profissão é estudante. Ator preferido é o Reinaldo Janiquino. Cantora, cantora, Sandy e Júnior. Time que torce? Adivinha. É o Flamengo. A frase da Marigozã é a seguinte. Ela diz que um dia, né, quer ver aí o Brasil, que é que o Brasil possa viver paz. A gente também tem esse pensamento. Um aplauso de você, então, e vocês, todos vocês, para Marigozã Sabino Rento. Amília Morla, mora em Lagoa. Tem 14 anos de idade. Nasceu no dia 10, do 11 de 87. Médio 1,70 de altura. Cor dos cabelos, castanhos escuros. Cor dos... Melhor, cor dos cabelos, castanhos. Cor dos olhos, castanhos escuros. Profissão, estudante. A atriz que ela mais gosta é a Gabriela Spani. O cantor, o cantora, ela preferiu a cantora internacional, Lara Fabian. Time que torce, bota fogo. Com a frase da Miriam, a aparência nunca engana. Para quem possui Deus, nada falta. Os aplausos de vocês, então, para Miriam Rimes Gomes. Tem 14 aninhos. Nasceu no dia 10, do 9 de 86. Altura, 1,72. Cor dos cabelos, castanhos. Cor dos olhos, mel. Profissão, estudante. O ator que ela mais gosta é o Caio Blatt. Blatt, né? Caio Blatt. O cantor, ou cantora, ela falou, Adriana Calcanhoto. Adriana Calcanhoto. Time que torce, Vasco da Gama. A Leandro Vascão aí dá uma força. A frase da Moana é a seguinte. Posso tudo naquele que me fortalece. Aí, então, os aplausos de vocês para Moana Barbosa Tavares. A Sejane mora em Vale dos Pinheiros. Tem 16 anos de idade e nasceu no dia 26, do 2 de 85. Sua altura, 1,63. Cor dos olhos, castanhos médio. Cor dos cabelos, castanho médio também. Profissão, estudante. O ator que ela mais gosta é o Fernando Colunga. O cantor que ela mais gosta é o Paulo Ricardo. Time que torce, bota fogo. E a frase da Sejane é a seguinte. É preciso amar as pessoas como não, como se não houvesse amanhã. Então, os aplausos de vocês para Sejane Simas Paquet. Tem 15 anos de idade. Nasceu no dia 10, do 6 de 86. E a sua altura, 1,70. Cor dos olhos, verdes. Cor dos cabelos, castanhos. Profissão, estudante. O ator que ela mais gosta é o Beto Martins. E a atriz, a Vera Fischer. O cantor que ela mais gosta é o Maurício Manier. E a cantora, Ivete Sangalo. Time que torce, Flamengo. A frase da Sheila é a seguinte. Só vou conseguir te esquecer. Quando tentou passar a maratela, o sorriso alegre e uma lágrima triste. A frase aí da Sheila Maurício Fernandes. Os aplausos de vocês para a candidata. I need someone, I need someone, I need someone, I need someone. O clipe de Dona Mariana, tem 14 anos de idade. Nasceu no dia 21 do 10 de 86. Altura, 1,70. Cor dos olhos, castanhos claros. Cor dos cabelos, castanhos claros também. Profissão, estudante. Ator ou atriz, a Vera Fischer, ela prefere. Gosta aí muito do Reinaldo Gianni Keene. Ator, cantor, cantora. Ela gosta da dupla, 17 da Marcos Luciano. E o time que torce é o Botafogo. A frase da Viviane é a seguinte. A vida é um intercâmbio de boa vontade, mútua. Em que recebemos aquilo que damos. Os aplausos de vocês então para a Viviane Rocks Pires. Seis anos de idade, nasceu no dia 29 do 12 de 84. Altura, 1,65. Cor dos olhos, castanhos claros. Cor dos cabelos, castanhos claros também. Profissão, estudante. Ator ou atriz, ela gosta de prato, como ator. Cantor ou cantora. Ela não falou qual cantor nem a cantora. Mas torce para o Botafogo. E a frase da Wanda é a seguinte. A inveja é a filha do complexo de inferioridade. E esse sentimento, eu desprezo, ela diz. Pois a vida é a arte do encontro. Embora haja tanto desencontro pela vida. Aí, a Rafaela da Costa Santos. Os aplausos de vocês então para a Rafaela, gente. Aí. 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 E daqui a pouquinho, a Rafaela vai estar passando a sua faixa, né? Para a nossa candidata da Expo 2021. Quem será, hein? Grande sustença. E vamos revelar também a grande campeã. Os aplausos do público aí para as candidatas, por favor. E agora também o público vai poder ver assim, né? Ter o contato com a emoção das escolhidas pelo nosso corpo de jurados. E mais uma vez, lembrando que todas as candidatas são belíssimas. Estão aqui conosco. Parece toda a nossa consideração. Então vamos lá então. O terceiro lugar com 119 pontos. Terceiro lugar para Juliana Sartinha Gonçalves. Os aplausos de vocês para a Juliana. Juliana podia dar um passinho à frente para a gente saber quem é a Juliana. Isso, Juliana. Segundo lugar com 126 pontos. Moana Barbosa Tavares. Os aplausos de vocês para a Moana. E agora, a nossa rainha da exposição 2001. Com 136 pontos. Primeiro lugar. Primeiro lugar. Marico San Sabino Renton. Os aplausos de vocês para ela. E vai receber aí. Marico San Sabino. 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 Obrigado.